Eu posso comprar até 300 mil milhas, 300 mil milhas no Esfera e transferir para Smiles, tá? Então essa tática que você vai fazer, essa técnica de você aprender a fazer isso comprando milhas bem comprado, te dá uma receita. Imagina você pegar e comprar 100 mil milhas e ganhar 200 mil milhas, né? Não é uma maravilha? E isso aqui, quando você pega no momento exato, o momento certo, você acaba fazendo viagens espetaculares usando essa tática. Isso daqui está acontecendo hoje. Então o que eu quero falar com vocês? Vendas de milhas Smiles, Azul, Latam. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, a Smiles, não está sendo legal você vender milhas hoje. Até o dia, ó, até o dia 21 de julho. Por que, Leandro, que não está legal vender milhas aqui? Por que, pessoal? Se você comprar as milhas, o que eu vou falar aqui agora, se você fizer, se você fizer isso aqui, ó, comprar isso aqui hoje e vender agora, eles vão te pagar aí um real a mais do que você vai comprar. Não vale a pena. Então não faça compra de milhas para vender milhas, tá? Não está legal isso hoje, tá? Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Está acontecendo uma promoção na Esfera, tá? Esfera. Esfera. Você vai virar cliente Esfera, vai assinar o clube mais barato que você tiver. Mais barato, tá? E aí você assina o clube Esfera, compra as milhas e vai colocar um cupom chamado INVERNO, tá, ó. Inverno, ai que letra bonita, Leandro. Obrigado. Inverno 50. Esse é o cupom de desconto. Você que vai comprar a cada mil milhas, mil milhas é igual a 35 reais. 35 reais. Por quê? Porque eu usei o cupom INVERNO50. Então a milha, mil milha, custa 35 reais. Certo? Está caro. Está caro. Aí você vai entrar no Smiles. Você vai entrar lá na Smiles. Você vai entrar lá na Smiles. Smiles. E vai se cadastrar no clube. E vai assinar o mais barato. Aqui está R$29,90, tá? Está R$29,90 o clube. Aqui está 30, aqui no Smiles está, se eu não me engano, R$35,90. O clube. Tá? Pronto. Assinei a Smiles. Eu vou ganhar 100% de transferência da esfera. 100% de bônus. 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 Tá ok? 100% de bônus. Ou seja, se eu comprar mil milhas esfera a R$35,00. A R$35,00. Eu vou ganhar, então, 2 mil milhas Smiles. Na transferência. Na transferência. Do R$35,00. R$35,00. Dá pra ver aí embaixo? Mais um? Dá, né? R$35,00. Dividido. Vamos lá de novo. Deixa eu virar aqui. Está muito baixinho, né? Mais uma folhinha. Viu o custo que o canal tem? Até essas folhas caras. R$35,00 dividido por 2 mil pontos é igual. R$35,00 dividido por 2 mil vai dar R$17,50. Ou 0,0175 de milhas. Ou seja, cada uma milha custa esses centavos. R$1,75. Menos que R$2,00. Menos que R$2,00. Ou seja, eu vou pagar a cada mil milhas R$17,50. Eu posso comprar até 300 mil milhas. 300 mil milhas. No Esfera. E transferir pra Smiles. Tá? Então, essa tática que você vai fazer, essa técnica de você aprender a fazer isso comprando milhas bem comprado, te dá uma receita. Imagina você pegar, comprar 100 mil milhas e ganhar 200 mil milhas. Não é uma maravilha? E isso aqui, quando você pega no momento exato, o momento certo, você acaba fazendo viagens espetaculares usando essa tática. Então, quando você fala em hoje, por exemplo, isso que eu falei pra vocês. Você tá comprando por R$17,50, só que se você for vender as milhas hoje, pra Hot Milhas, por exemplo, eles estão te pagando R$18,50. Você vai ganhar R$1 de lucro. Então, a cada mil milhas. Então, se você compra 50 mil milhas e vende, vai ganhar 100? Então, eles vão te dar aí, por exemplo, R$1 a cada uma. Você vai ganhar R$50. Não vale a pena. Então, o que vale a pena é o quê? Você esperar o momento exato, pra quem for vender milhas, esperar o momento correto pra vender. Não é agora o momento. Se você fizer uma, ah, eu vou comprar agora, eu vou comprar passagem agora. não tá barato. Porque não é esse momento. O momento é você comprar as milhas, deixar ela quietinha lá. Aí, no momento oportuno, você vai procurar as passagens aéreas mais barato, com milhas, mas não essa semana. Porque até o dia 20, tá caro. Então, o que eu aconselho vocês? Comprarem, esperarem passar essa venda, essa passagem da esfera com a Smiles, pra depois, na próxima semana, fazer a pesquisa, tá? Pra você conseguir levar e ganhar lucro com isso. Tá certo? Então, eu passei hoje, pessoal, batemos forte hoje nos membros, e vocês também podem participar disso, tá? Tchau.